A minha alma era armada e apontada para a cara do sol Estrua, você mexe na chuva, o meu abstemor Estrua, você mexe na chuva A gente vai de tal war A gente vai voar, luta prevista para três horas aqui nesse minuto Vamos lá pro combate, vamos que vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! – Aê, ei, ei. Aqui é ele, o esse. – Você segurou na mesa. – Aqui é ele, o melhor. Aqui é ele, o melhor. – Esposa, esposa, esposa. – E aí! – Oatão! – Eles que me descem. – A gente vai colocar e não dê senha. – Vai! – Gente você se furou! Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.